Acha que é a esquerda que cria a guerra de classes ou luta de classe? Achou errado, otário! Seguinte, galera, eu participo, como vocês sabem, várias vezes eu falo, que eu participo de alguns grupos de debate de esquerda versus direita, conservador versus progressista e XYZ no Facebook. E sempre tem um idiota, algum alienado que chega lá e fala assim Mas por que a esquerda faz a guerra de classe, a luta de classe, sabe? Incentiva a luta de classe, a guerra de classe. E aí eu tenho que entrar lá e falar pro cara, meu amigo, a esquerda não faz nada, velho. A guerra de classe, a luta de classe sempre existiu. Horas abertas, horas veladas. Entendeu? Então sempre existiu, cara. A esquerda apenas denuncia essa guerra, fala, olha, você tá sendo enrabado pelo seu patrão. Entendeu? É isso que a esquerda faz. Beleza. E é bem legal essa pauta. Por que eu escolhi essa pauta? Porque nós estamos vivendo uma época de semi-abertura da guerra de classe, tá? Nós estávamos em uma luta velada há muito tempo, mas a partir de 2016, do golpe de 2016, nós entramos numa guerra semi-aberta. Por que que eu digo isso, semi-aberta? Novamente, voltando ao assunto. Por que o proletariado não percebeu que tá sendo enrabado? Tá tipo o filho do Bolsonaro elogiando a PEC que vai ferrar com o pai dele. Tá ligado, mano? É surreal isso, cara. O cara falou, nossa, que PEC legal. O próprio PSL votando uma PEC que ferra com o partido deles, com o presidente deles, mas... Tá valendo, deixa isso quieto. Vamos continuar. Olha lá, tudo bem? Vamos continuar aqui na história. Então, você teve aí, a partir de 2016, você teve reforma trabalhista, em que a desculpa da elite era Ah, nós vamos aumentar o emprego. Só que aí retirou o direito dos trabalhistas, né? Que hoje em dia você pode empregar uma pessoa recebendo abaixo do mínimo. E isso ninguém fala, né? E o desemprego aumentou. Só isso que aconteceu. E agora eles vêm com a mesma desculpinha. Fala, não, nós temos que fazer a reforma, a reforma, como é que é? Da previdência, para aumentar os empregos. Aí você fala, ué, mas a reforma trabalhista já não era para isso? Já não era para melhorar os empregos? E agora eles vêm com a mesma desculpa, né? Que não, nós temos que enxugar a máquina para aumentar os empregos. Cara, por que vocês não começam com uma reforma, por exemplo, tributária? Aumentando os tributos aí de heranças ou tributos de dividendos. Por que, cara? Essa agenda segue a linha da guerra de classes. Por que que um rico vai querer cortar do bolso dele? Vocês não perceberam isso ainda? Eles vão cortar de quem? Vão cortar do pobre. É isso que acontece. E é aí que está a guerra de classe. Vocês apenas não perceberam que vocês estão sendo enrabados. É você aí, trabalhador, trabalhador informal, que vai receber 400 reais quando for se aposentar. Entendeu? É você. Você acha que o Paulo Guedes vai receber 400 reais? Não vai receber 400 reais. Você acha que o Bolsonaro vai receber 400 reais? Não vai. É você aí que vai ser enrabado. Trabalhador informal, pedreiro. É isso aí, cara. Valeu, até a próxima aí. Tchau.